Dois minutos que passaram rápido, tão rápido que já deu tempo da Paula chegar, pegar o controle aqui, conhecer o joguinho. Seja bem-vinda ao Talogado. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Então, você pode dar o play, você vai jogar e bater um papo comigo. Vamos lá, você é goiana? Sim, nascida e criada em Goiânia, em Campinas, mais especificamente Campineira. Foi aí, porque Campinas, principalmente, tem uma região belíssima, com vários lugares escondidos que a gente não conhece. Foi aí que surgiu, então, a ideia do Aproveite a Cidade? Não foi no meu bairro, olha só que coisa engraçada. Foi no Setor Sul, eu tinha lido uma matéria super interessante, isso era 2014, e falava sobre os becos secretos do Setor Sul. E eu falei, gente do céu, como é que eu moro aqui a vida inteira? Tinha 25 anos nessa época, e nunca fui lá, não sei nada, e morri. Não sei nada desses becos, não conhecia, e aí eu combinei com uma amiga minha de conhecer esses becos do Setor Sul. E foi ótimo, foi incrível, a gente ia andando, e a cada beco era uma surpresa, uma descoberta mesmo. A gente ficou muito feliz. E na época eu estava fazendo um curso do Night Center, que é uma instituição de inovação de jornalismo. Era um curso de jornalismo mobile, ou seja, você produzia todos os conteúdos com telefone celular. E aí, eu decidi fazer o meu trabalho de conclusão desse curso, apresentando a cidade para as pessoas. Então, eu elaborei uma série que na época foram de dois vídeos, uma série de dois vídeos. E acabou sendo premiado pelo Instituto Night, e eu fui para os Estados Unidos, acompanhar o simpósio de jornalismo online no Texas, com a viagem paga pelo Google. Mudou toda a minha carreira, assim, meu entendimento de comunicação, de produção de conteúdo, de jornalismo, foi incrível. E só que o Aproveite a Cidade mesmo surgiu dois anos depois como modelo de negócio, site, Instagram, Facebook, canal no YouTube. Como é que você viu essa oportunidade desses dois vídeos virarem esse império que hoje você comanda? Porque hoje ela está em todas as plataformas digitais, né? É. YouTube, Instagram, site, blog. Rádio, TV, e assim, é multiplataforma mesmo. É muito louco como começou, ter um reconhecimento internacional com o seu piloto, né? Foi, é uma história muito louca, assim, toda vez que eu conto, meu Deus, como que isso aconteceu? Mas, entender isso como negócio, e a gente que é jornalista não tem esse entendimento da profissão, demorou um tempo. Então, eu contei com a ajuda para fazer o Aproveite a Cidade de um negócio, que é uma sócia, eu tive uma sócia durante um tempo, ela chama Nana, e ela que me orientou a construir o modelo de negócio. E aí as coisas foram acontecendo, demorou um tempo para lançar, porque, obviamente, a gente produz conteúdo, mas a ideia é que eu morri. Morre, nasce de novo, aqui é assim, não se preocupe. Aí, demorou um tempo para elaborar o modelo de negócio, porque a ideia é produzir conteúdo, mas fazer ele ser financeiramente viável também, né? E como é que é feita a seleção deste conteúdo que vai para o Aproveite a Cidade? A nossa linha editorial, que a gente considera relevante para o nosso público, entra no site. Mas, por exemplo, o conteúdo dos vídeos, ele é muito baseado nessa questão de experiência. Então, a gente vai no lugar, a gente experimenta comida, a gente mostra o que tem lá, a gente vive. Eu acho que o que a gente faz de diferente, que aqui no nosso estado a gente ainda não tem, acho que o que nos diferencia mesmo é essa questão de a gente vai lá e vive o lugar, não é só, ah, vai ter isso e isso na cidade, é, nossa, eu fui lá, eu experimentei a comida, eu sei como é que é o banheiro do lugar, eu sei como é que é o cardápio, o que tem de bom para você comer lá e tal. Tem algum lugar desse tempo aí, né, nesses dois anos que o Aproveite a Cidade está aqui e você ficou impressionada, né? Que você disse assim, como é que eu nunca vi um espaço desse antes? Então, a gente, é muito engraçado a questão de, na verdade, tudo te surpreende, a gente tem os nossos conteúdos favoritos. Um dos conteúdos favoritos é o da Praça Universitária, que é um espaço que deve ser revitalizado agora, mas é tão cotidiano, né, principalmente para quem estuda ali, está naquele ambiente e tal, e você, às vezes, você não repara. E a Praça Universitária em Goiânia tem uma das maiores exposições ao ar livre da América Latina. Então, quando você vai para lá com intuito turístico, sabe o olhar do turista? A gente não tem isso na nossa cidade, né? Então, a nossa ideia é essa, é você passar por um lugar cotidiano e perceber que aquilo ali tem um potencial turístico sim. A gente costuma falar que a nossa cidade não tem nada para fazer, né? O conteúdo produzido pelo Aproveite a Cidade, ele é feito para goianos curtirem a cidade ou para turistas que vêm de fora conhecerem a nossa cidade? A ideia é que seja para todo mundo, mas a gente começa, acho que começar por Goiânia e fazer as pessoas se interessarem por aqui é primordial. A gente fala que se o Aproveite a Cidade dá certo em Goiânia, ele dá certo em qualquer lugar. Uma coisa legal que a gente percebe no nosso cotidiano é que as pessoas não têm resistência a conteúdos que a gente faz fora daqui. Muito pelo contrário, a tendência é que, ah, vou viajar. Onde é que eu fico lá em São Paulo? Ah, esse lugar no Rio de Janeiro que vocês comeram é legal. Então a gente produz conteúdo de outras cidades, de Goiás e para onde a gente vai também. Hoje o Aproveite a Cidade, a gente pode dizer que ele é uma empresa. Sim, é um negócio. Quantas pessoas fazem parte dessa sua equipe? Hoje nós temos três sócios, sou eu, Carlos e a Carla. E nós temos colaboradores. Deixa eu fazer a conta, peraí. De colaboradores são mais três pessoas. Isso, Camila, Jéssica e Rubens. Então nós somos no total seis pessoas envolvidas no processo, mas eventualmente a gente envolve mais gente, depende do que a gente está fazendo. Mas fixo, fixo mesmo somos os três sócios. Aí, Paula, julho chegando, férias, criançada em casa. Eu preciso de uma dica para saber o que eu faço com as crianças em casa. A minha primeira sugestão é conheça o centro da cidade. Ali tem muito da nossa história, tem museus incríveis. O meu museu favorito da cidade é o Museu Pedro Ludovico, que fica ali na Avenida Rogercina Borges. E é a casa do Pedro Ludovico, que é um museu legal para a criança também, porque justamente é uma casa. Ela vai descobrir objetos daquela época, vai entender a história e, mais legal, um dos guias do museu é neto do Pedro Ludovico e morou na casa. Então é esse tipo de história que você consegue ter com as crianças. E não tem como não ser um programa legal. E aí também dá para pegar um cinema lá no Cine Cultura, algumas sessões são de graça. Então é ser criativo mesmo. As crianças também gostam. A gente já foi lá com crianças e foi muito legal. Então eu acho que pode ser um ótimo programa para as crianças nas férias. Sim, tem outras alternativas, inclusive de graça, mas acho que a gente também tem que ser curioso e usar um pouco a nossa criatividade. E essa criatividade você desenvolve também acompanhando o Aproveite a Cidade. Agora chegou a sua hora, vendo o seu peixe, suas redes sociais, seu Instagram, seu YouTube, seu blog. Pode falar aí que eu tenho certeza que todo mundo vai começar a te seguir agora. Ah, eu quero mesmo. Eu quero vários seguidores. Então, pode acompanhar o Aproveite a Cidade pelo Instagram, é arroba aproveite a cidade. Nosso site é aproveiteacidade.com. E aí todas as redes, Facebook, YouTube, Twitter, aliás, Twitter não, que é diferente, que não cabe todas as redes. Então, Facebook, YouTube, barra Aproveite a Cidade e no Twitter é Aproveite Cidade, só. A Paula, ela aproveita a cidade, ela aproveita o jogo, porque você viu que ela continuou falando, jogando, olhava para a câmera, voltava. Competitiva pra caramba, né? Isso que é ser fera demais. Paula, obrigado pela sua participação. Multitarefa, Viva. Demais, né? Ela é mulher, né, gente? Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Seja sempre muito bem-vinda aqui ao Talogado. Muito legal, divertido. É muito divertido conversar, assim, manter tantos focos ao mesmo tempo. Passou aquela apreensão no início, ela falou que ela estava nervosa, agora já deu aquela... Não, morri umas 15 vezes, mas foi excelente. Se tivesse um ranking aqui, eu ia ficar em último mais tarde. Que nada, a menina arrasou aqui. E ela vai continuar jogando. Eu vou para mais um intervalo comercial, que na sequência eu te trago todas as novidades da Netflix. E tem música também, tem clipe no final do programa. Até já, já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho